Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma maneira de vocês poderem indicar e ganhar comissão em cima dos nossos serviços aqui. Como que funciona isso? Só para vocês entenderem, a gente tem nove COOP, cada COOP tem uma configuração diferente e tudo que rende por padrão, 50% fica para o cliente, para o investidor no caso, e 50% fica para a TQM7. E aí o que a gente faz? Do meu lucro, do lucro da TQM7, 30% vai para você de maneira recorrente, ou seja, todos os meses. Então a gente pode achar que é pouco ou que é muito, alguma coisa do tipo, mas tem um pessoal fazendo uma boa grana, uma rentabilidade bem legal por mês com nós, porque é recorrente, você não precisa fazer nada a não ser indicar e enviar o teu link para a pessoa poder estar recebendo, cadastrando ao COOP, fazendo o mesmo procedimento que você fez e se cadastrando e rentabilizando, entendeu? E aí tudo, por exemplo, assim, só para vocês entenderem, né? Vou abrir uma VPS minha aqui, então vamos supor, com essa conta minha aqui, né? Estou com 953 dólares de lucro, né? Uma conta aqui, tudo certinho, está sendo negociado, inclusive tem um trade aberto aqui agora. E aí imagine que desses 953, a metade, vamos resumir aqui, mil dólares, a metade, 500 dólares, fica para a TQM7. E 30% desses 500, ou seja, 150 dólares, fica para você recorrente. Então eu fico, a TQM7 fica com 350 e você com 150. Aí você imagina que a pessoa rentabiliza, tem uma conta grande, né? Igual essa conta é uma conta maior, tal, né? Uma conta ECN, tem um capital maior. E tem pessoas com capital maior na TQM7. Tem gente operando aí com 20 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares, entendeu? Então imagine que você indicou uma pessoa dessa, né? Então é uma maneira de a gente estar compartilhando nossos lucros e que você indique para as pessoas. Porque se você está tendo resultado e gostando deles, você pode ganhar junto, entendeu? Então eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como que você pode também obter esses lucros indicando, tá legal? Vamos lá. O primeiro passo é você vir em investimentos, né? E MT4 classificação dos traders, né? Aí você vai no copy que você está cadastrado. Qual que você está? TQM1, 2, 3, 4, 5? Nesse aqui eu vou cadastrar no copy e vou pegar o meu link, tá legal? Então eu coloquei o TQM1, eu vou me cadastrar nele, né? Então vem aqui em, quero me cadastrar no TQM1. Clica aqui em TQM7 aqui, né? Que eu selecionei aqui por padrão o TQM1. Aqui está a estratégia do TQM1, tudo explicadinho, tudo certinho, que é validado desde 2010, tal, tal. 50% de comissão, o cliente está pagando. Então eu estou subscrevendo aqui, estou entrando na conta de uma cliente e estou inscrevendo aqui para ela, tá ok? Então eu me inscrevi, sim. Beleza, feito isso, né? Você vai ter o teu link de afiliado, tá vendo? Atrair novos investidores. Ou seja, você tem uma comissão de 30% como afiliado. O que você precisa fazer? Nada mais, nada menos do que ter uma conta para receber as comissões, porque a comissão é paga todos os meses, recorrente. Se a pessoa rendeu 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 mil dólares, você vai ganhar recorrentemente para o resto da vida. Enquanto existir o co-op, você vai estar ganhando. Então isso é muito poderoso. Você imagine aqui, igual tem um dos clientes, que ele está com 40 mil dólares na conta, né? Suponhamos, então, 40 mil dólares rendeu 5%. Então, 2 mil dólares, né? Isso dividido para 50, vai dar 1 mil dólares, né? Então, no caso, 300 dólares desse valor, que é 30% desse valor, fica para você. Poxa, na cotação de hoje, 3 dólares, né? 300 dólares vezes 4,99, né? Já dá uma renda aí de 1.497. Isso 1 cliente. Aí você imagina se tem 10 clientes, 15, 20, 30, 100 clientes, entendeu? Então é um negócio poderoso isso daqui, porque ele é recorrente, tá bom? Todos os meses você vai estar ganhando. Então, como que eu pego o meu link? Você precisa ter uma conta para receber os pagamentos. Pode ser qualquer conta, né? Você seleciona uma. Vou deixar, por causa aqui, eu vou deixar a conta do MetaTrader 5 e clicar aqui em Através de Novos Investidores. Aí ele vai falar aqui, após o link de afiliado, você não consegue alterar a conta para pagamento, tá ok? Então você não pode alterar mais. Então, é isso que eu falo. Seleciona uma conta aí que você não vai ter problema, de repente até cria uma conta nova só para receber os pagamentos, porque depois você vai solicitar o saque dela, né? Então vem aqui, sim, e pronto. Esse aqui é o teu link de afiliado. Entendeu? Muito simples de pegar o link de afiliado. E aqui você vai indicar para a pessoa. Quando a pessoa clicar no link dela, ela vai fazer o quê? Vai enviar isso aqui, ela vai lá, ela vai clicar, né? E vai abrir aqui a... Perdão, aqui. Vai abrir a página e ela vai se inscrever. Entendeu? Então é isso daqui que vai acontecer com ela. É isso daqui. O que você precisa estar fazendo antes é falar para ela criar a conta, todo o procedimento certinho, né? Aquele procedimento anterior, que é o quê? A página de cadastro, né? Cadastro TQM7. Então esse vídeo aqui, ó, do cadastro, ele precisa ser certinho. Esse vídeo aqui, link de cadastro, tá vendo? Tudo certinho. Esse vídeo aqui, ele é por padrão. Agora, criando uma nova conta no meu TTD4, também é padrão. Enviando o Pix para a corretora, também é padrão. Como se cadastrar no copy, aí que você envia o seu link. Na hora que a pessoa vai se cadastrar no copy, você vai enviar o seu link. Então você pode enviar esse site para ela, vou deixar aqui na descrição, né? E juntamente com o seu link. Na hora que você for cadastrar no copy, você envia, você manda esse link. Caso tenha dúvida, manda para mim, tá bom? No suporte, lá no Instagram, em qualquer lugar aí que você conseguir identificar a gente, você pode mandar para mim que eu vou estar te ajudando, tá bom? Isso aqui é para todos os takes, né? Claro que esse aqui é referente ao TQM1. Se a pessoa quer se cadastrar no M5, você tem que fazer o mesmo procedimento, porém lá no M5. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Sucesso aí, bons trades para você. Tchau, tchau.